Fala Ecolover, beleza? Tubarão na área, espero que você esteja bem, aqui tudo massa e fica ainda melhor com a sua companhia. Ecolover, no vídeo de hoje a gente vai trazer os principais pontos do mais recente relatório da ONU, que assim como os outros, esse relatório também trouxe sérios alertas sobre a situação de vulnerabilidade climática do nosso planeta. Antes, Ecolover, compartilha esse vídeo, dá o seu joinha, porque o Ecodicas é feito para você, que ama a natureza. O novo relatório da ONU conclui que o mundo está se aproximando rapidamente de pontos de inflexão ambientais em várias frentes, onde o risco de desastres interligados com impactos irreversíveis nas pessoas no planeta é real. De acordo com o relatório, os pontos de inflexão são alcançados quando os sistemas naturais deixam de funcionar conforme concebidos, ou seja, a capacidade de resposta da natureza à sua resiliência não consegue dar conta, ampliando o risco de impactos catastróficos como já vem ocorrendo no mundo. O relatório de riscos de desastres interligados 2023 alerta para seis pontos de inflexão de risco. São eles, risco de extinções, esgotamento das águas subterrâneas que colocam em risco o abastecimento de alimentos, derretimento glacial que potencializa o aumento do nível do mar, detritos espaciais causando perdas de vários satélites, calor insuportável dificultando a vida em algumas regiões, e futuro não segurável, uma vez que as seguradoras não vão cobrir os danos nas construções causadas por eventos climáticos extremos. Ao extrair indiscriminadamente os recursos hídricos, superexplorar a natureza e a biodiversidade, poluir a terra e o espaço e ao mesmo tempo reduzir as opções para lidar com catástrofes, as ações humanas introduzem novos riscos e aumentam os já existentes. E aí, Ecolover, você acha que a gente ainda pode evitar o pior? Manda ver nos comentários. Valeu, companhia Ecolover, você é a razão desse canal existir. Mais uma vez, compartilha, deixa aí o seu like e até o próximo vídeo. Um ecoabraço do tubarão e ri! E aí, Ecolover, você acha que a gente ainda pode evitar o pior?